Tu és a vítima, sempre que discutimos Uma explosão no A, bem quase nos partimos Solução pra confusão nunca encontramos É uma lástima pra situação que nos deparamos Oh yeah 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 Hoje andas mais quente que a febre Já noto a TRT tipo MCL Somente sinto a dor quando tô contigo Me fazes virar outra pessoa Não consigo lidar contigo Me fazes gritar à toa Não consigo lidar contigo Se for embora vai sentir minha falta Todas as lembranças que deixamos na minha cama Matar esse compromisso Não, não quero estragar tudo isso Não, tens que mudar para melhorar nossa relação Bem, tens que mudar para melhorar nossa relação Bem, me fazes virar outra pessoa Não consigo lidar contigo Me fazes gritar à toa Não consigo lidar contigo Não consigo lidar contigo Obrigado.